Ei, tu me lembra aqui que eu não preciso, paga em mim Não tem, não Na terceira você vai Na hora que spling você pega Você tem um momento Torto See, that's like a turtle Pra que flamar Se você não quer me ouvir Fugir agora não É o microfone Mas não vou chorar Não vou Se você quiser partir Às vezes a distância Playback, viu, minha gente? E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passam juntos A gente só queria amar e amar E eu já tenho certeza A nossa história não termina agora Não, não, não Pois essa tempestade um dia vai acabar Muita chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É inisitão Você só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passam juntos A gente só queria amar e amar E eu já tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a chameira e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim O meu amor A imicidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imicidão O céu e fim O céu e fim O céu e fim Vai pra Arcante O céu e fim E a paz O céu e fim Acabou! Bis! Bravo! Mais um! Mais um! Mais um! Os fãs aclamam!